Nossa, você vai estar cansado, velho. Vai falar, deu uma coisa chupada. Ela gostou da câmera. Já sabe, está sendo filmada já. É muito divertido, né? É muito divertido. É muito divertido, né? Tem aqueles negócios que você coloca na criança, que você, não diz assim, ela ficou clara. Ah, pensador. É gostoso, né? Deve ser bom. É, eu acho que deve ser bom. Você coloca assim, ó. Eu até pensei, pôr um desse pra ela, pra Nelena, só que o problema é, onde você vai pendurar? Tem que pensar que vai pôr um outro. Não é coisa da porta, assim? É, eu já vi em porta também. Ah, eu vi. Mas perto de porta, né? Tem que pôr um parafuso ali, né? É. Não ia acreditar, assim, por muita pena. Um negócio encaixado na porta.